Olá, meninas e meninos. Olá, pais encarregados de educação. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou a professora Iria Silva. Hoje aqui estamos para mais uma aula de matemática. Para nossa aula de hoje, vamos trabalhar. Interpretação de informações no gráfico de barras. Bem, na aula anterior, nós tivemos a estudar um conteúdo semelhante, não é? Vocês estão a lembrar? Nós tivemos a estudar interpretação de informações nas tabelas de registro. Vocês estão a lembrar? Claro que estão. Bem, hoje vamos agora continuar esse conteúdo, mas sobretudo falar de gráficos de barras. Entendidos? Esse conteúdo é muito importante. Vocês já sabem porquê? Claro, é importante porque ajuda-nos a organizar informações, não é? Através de um gráfico. Podemos, então, usar matemática, a disciplina de matemática, para fazer este trabalho. Bem, vamos seguir. Assim como a tabela de registro ou diagrama de traços, utilizamos também o gráfico de barras para organizar dados. Como também podemos dizer dados ou informações. Como já disse na aula anterior, estivemos a organizar, a interpretar, fazer a leitura nas tabelas de registro. E hoje, como está aqui, vamos ver gráficos de barras. Vamos observar e analisar o seguinte gráfico de barras. Vamos, prestem atenção! A escola do Henrique organizou um torneio de futebol entre quatro turmas do segundo ano. Observem no gráfico a pontuação das equipas de cada turma durante o torneio. Sabe o que é que é torneio, não é? Organizar turmas para fazerem jogos, para ver quem vai ficar no primeiro, no segundo lugar ou no terceiro. Bem, então, vocês vão observar. Vamos lá, observar com atenção. Este é um gráfico de barras. Temos aqui, turma do segundo A, segundo B, segundo C e segundo D. E temos os números que vão de zero até sete. Bem, números de pontuação. Aqui vamos contabilizar, contar quantos pontos cada equipa conseguiu obter. Certo? Bem, então, por isso, vou apresentar umas perguntas. Vão seguir comigo. Na linha A, temos a seguinte pergunta. Qual foi a equipa que obteve mais pontuação? Para isto, meus meninos e minhas meninas, vamos observar o gráfico. Como já disse, tem os números que vão de zero até sete. Então, vamos ver. Na equipa do segundo A, vamos observar quantos pontos obteve, quantos pontos conseguiram. Então, vai de zero a seis. Então, esta equipa teve seis pontos, não é? E segundo B, a outra equipa, segundo B. Segundo B, quanto é que teve? Quanto é que obteve? O que conseguiu de pontuação? Conseguiu quatro, estão a ver? Então, aqui começa no zero e vai até quatro. Por isso, segundo B, obteve, ou teve, quatro pontos. E a outra equipa, segundo C. A equipa do segundo C, teve quantos pontos? Conseguiu ter dois pontos, estão a ver? Dois pontos. E a equipa segundo D? A equipa do segundo D, teve também quantos pontos? Também teve dois pontos, estão a ver? Agora, já conseguem responder, não é? Qual foi a equipa que obteve mais pontuação? Dá para ver a barra que está maior, que teve. Então, logo, segundo A. Está bem? A equipa do segundo A, teve mais pontuação. Vamos ler. A equipa que obteve mais pontuação foi segundo A. Entendidos? Bem, vamos continuar a explorar uma outra pergunta. A linha B. Quais são as equipas com a mesma pontuação? Meninos, de novo, é o mesmo gráfico de barras. E vamos agora analisar. Quais são as duas equipas que tiveram a mesma pontuação? Podem ver. Aqui, equipa A. Segundo A tem seis. Segundo B tem quanto? Tem quatro. E segundo C tem dois pontos. Dois. Segundo D, também dois pontos. Então, já conseguiram encontrar a resposta? Sim? Então, as equipas com a mesma pontuação são o segundo C e o segundo D. Tiveram todos quantos pontos? Aqui tiveram as duas equipas, já. Tiveram dois pontos, não é? Dois pontos. Começa de zero e vai até dois. Estão a ver? De zero vai até dois. Certo? Bem, a linha C. Prestem muito bem atenção. Então, quantos pontos, ao todo, as equipas conseguiram? Meninos, vamos de novo para o nosso gráfico. Vamos observar. Todas as equipas, quantos pontos conseguiram ter? Já vimos que a equipa A, podem ver de novo, teve seis pontos. Então, vamos aqui registrar. Seis pontos. E a equipa B, quantos tiveram? Também tiveram quatro. Então, seis mais quatro. Está aqui. Depois, mais a equipa do segundo C. Dois pontos. Então, mais dois. E a equipa do segundo D, dois pontos. Então, mais dois. Bem, aqui precisamos fazer registros. Vamos registrar. Se não conseguimos fazer mentalmente. Então, temos seis mais quatro. Temos aqui. Seis mais quatro. Mais dois. Mais dois. Quanto é que? Qual vai ser o resultado? Então, se não conseguimos contar mentalmente, vamos às bolinhas. Os tracinhos. Então, temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não é? Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois. Conseguimos agora contabilizar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze. Já temos a resposta. É igual a quatorze. Então, de novo. Quantos pontos ao todo as equipas conseguiram? Todas as equipas juntas. Então, a resposta é igual a quatorze. Todas as equipas juntas conseguiram obter quatorze pontos. Já fizemos o cálculo. Agora, vamos responder. As equipas conseguiram, ao todo, quatorze pontos. Bem? Continuando. Como já disse na aula anterior, nós tivemos a fazer exercícios semelhantes a este. Com tabelas de registros. Estão a lembrar? Então, nós exploramos isto muito bem. Nós exploramos, vimos que, nas tabelas de registros, podemos usar os tracinhos para completar a tabela. Certo? Bem, temos o seguinte. A tabela seguinte representa os sabores de sumos preferidos pelos alunos na cantina da escola da Carla. Presta atenção. Vamos ler outra vez? A tabela seguinte representa os sabores de sumos preferidos, que mais os alunos preferem, não é? Pelos alunos na cantina da escola da Carla. Bem, sabor. Temos sabor manga, de papaya, aliás. Primeiro, temos sabor papaya. Temos sabor de manga, de calabaceira e de morango. Na tabela estão todos registrados. Contagem. Vocês se lembram que na aula passada vimos que cada tracinho, cada traço aqui, quando responde um aluno, um. Então, temos um grupo de cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Temos aqui representado cinco alunos. Aqui, mais cinco. Cinco mais cinco faz dez. Dez mais um outro grupo de cinco. Então, são quinze quantidades. Quinze alunos preferem o sumo de, de quê? De papaya. Quantos alunos preferem o sumo de manga? São quantos? São dez alunos. Podem vir dez. Cinco grupos. Cinco traços que correspondem a cinco alunos, mas um outro grupo de cinco faz dez. Entendidos? Bem, e o sabor do calabaceira. Quantos alunos temos aqui? Na tabela temos registrados vinte e cinco alunos. Porque temos cinco grupos de cinco. Vamos contar de cinco em cinco. Cinco, dez, quinze, vinte e vinte e cinco. Está bem? E por último, sabor a morango. Sabor a morango temos quantos alunos? Que preferem sabor a morango? Temos cinco aqui. Mais cinco. Cinco mais cinco. São dez. Dez mais cinco. Dez mais cinco, quinze. E quinze mais cinco vai igual a vinte. Temos a representação, a quantidade, vinte. Bom, através desta tabela, vamos agora fazer um outro exercício. De novo, temos a mesma tabela. Construção de gráfico de barras. Presta atenção. Vamos construir um gráfico de barras a partir desta tabela. Vamos construir um gráfico de barras com os dados da tabela abaixo. Certo? Bem, aqui vamos prestar atenção como vamos conseguir fazer um gráfico de barras. Como vimos no exercício anterior, temos, aqui ficam os números que vão, neste caso, de zero a trinta. Aqui temos contagem de quanto em quanto? Vamos lá. Temos a contagem de quanto? De cinco. Aqui temos zero, depois temos cinco. Depois, dez. A seguir. Quinze, vinte, vinte e cinco, trinta. Então, a contagem é de cinco em cinco. Certo? Bem, vamos ver. Então, se temos sabor de papaya, temos quantos alunos que preferem sabor papaya? Temos quinze. Aqui temos um grupo de cinco, como já tínhamos visto. Cinco, dez, quinze. Então, vamos desenhar barras. Aqui temos o desenho da papaya e vamos desenhar. Daqui até ali, temos quantos? Cinco. Representação de cinco alunos. Depois, vai até dez. Depois, quinze. Bem, meninos e meninas, porquê que não pusemos, por exemplo, que prolongamos esta barra até vinte? Ou até puser, pôr até dez. Porquê? Não, claro. Porquê? Na tabela, a tabela dá-nos esta informação, que são quinze crianças ou meninos que preferem o sabor de papaya. Por isso, nós temos que fazer o gráfico de barras de acordo com a tabela que temos ao lado. Perceberam? Claro. Bem, agora vamos completar. Temos sabor manga. Quantos alunos preferem sabor manga? Vamos lá, vamos contabilizar. Como viram, temos dois grupos de cinco. Cinco mais cinco. São dez. Então, vamos fazer aqui. Vamos completar por a barra. Estão desenhando da manga? E vai de zero. A barra vai de zero até dez. Certo? Porque temos dez alunos que preferem sabor de manga, sumo de manga. E depois, agora, vamos de novo para a tabela. Quantos alunos preferem sabor de calabaceira? Sumo de calabaceira? Vocês estão a ver a tabela? Claro. Estamos a ver aqui. Estão a ver o que é? Que sumo de calabaceira? Muitos alunos preferem sumo de calabaceira. Então, quantos alunos? Vamos contar. Se o aluno tiver dificuldades de contar de cinco em cinco, vai contar um um a um. Cada tracinho significa um aluno. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Depois, seis, sete, oito, nove, dez. Dez mais cinco. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Continuemos. Dezesseis, dezessete, 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 vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. São vinte e cinco alunos que preferem sabor de sumo de calabaceira. Então, vamos desenhar. A barra começa de zero, vai até o número vinte e cinco. Certo? E por último, temos sabor a morango. Então, quantos alunos preferem sabor de sumo de morango? São cinco mais cinco. Meninos, cinco mais cinco é igual a dez. Dez mais cinco. Dez mais cinco é igual a quinze. Quinze mais cinco é igual a vinte. Então, onde é que vamos começar? Vamos pôr aqui o desenho de morango e fazer agora a barra. A barra, vamos desenhar a barra que vai até vinte. Estão a ver? De novo, vocês já sabem, não podem passar vinte. Não ir até vinte e cinco, nem ficar menos. Mas por quê? Porque a tabela dá-nos esta informação, que são vinte alunos que preferem sumo de morango. Certo? Bem, continuemos a nossa aula fazendo mais exercícios. É o momento de vocês exercitarem. Prestem muito bem atenção. Um, exercício número um. O gráfico de barras abaixo representa a inscrição de alunos de uma escola na aula de música. Os alunos gostam de aula de música. Então, inscreveram-se para aprenderem a música, certo? Bem, temos aqui o quê? Temos gráfico de barras. Gráfico de barras. A partir deste gráfico de barras, vamos prestar atenção para interpretar. A nossa aula hoje é interpretar gráfico de barras. Então, vamos ver. Vamos verificar. Na horizontal, temos alunos de quantas turmas? Quatro turmas. Primeiro ano, a seguir. Segundo ano, terceiro ano e quarto ano. Certo? E temos os números. Vão de número quanto a quanto? Começa de zero e vai até 60. Certo? Bom, agora vamos observar. Aqui temos números de alunos. E aqui temos turmas, certo? Agora, prestem atenção para analisar, para interpretar. Quantos alunos do primeiro ano que inscreveram na aula de música? Quantos alunos do segundo ano que também inscreveram na aula de música? Vocês vão prestar atenção aqui para contar, para analisar, para saber. A barra vai do número quanto até o número quanto, certo? Bem, temos as perguntas. A linha A. Quantos alunos do segundo ano se inscreveram na aula de música? Vocês vão aqui no gráfico de barras e vão analisar para poderem dar a resposta. Alunos do segundo ano, vão ver na turma do segundo ano e vão contar para ver a barra. Começa onde? De aqui e vai até que número, certo? Assim, vocês vão ter a resposta. Assim, vocês vão ter a resposta. Agora, a segunda pergunta. A linha B. Em que ano de escolaridade há maior número de inscritos? Meninos, meninas, vocês vão ver, vão contabilizar as barras de cada ano. Primeiro ano, segundo ano, do terceiro ano e do quarto ano, para ver qual é que tem mais alunos que vão assistir a aulas de música. Entendidos? Então, vamos responder a essas perguntinhas. Primeiro ano, primeiro ano, do terceiro ano, do terceiro ano. Então, vamos ver. Vamos ver. E assim ficou pronto. Meus queridos e minhas queridas, já conseguiram responder as perguntinhas? Vamos ver. Vamos ler de novo a primeira pergunta? Pode lá ler. Quantos alunos do segundo ano se inscreveram na aula de música? Vamos para o segundo ano. Temos primeiro ano e segundo ano. Vamos ver. A barra vai até que número? Vai até o número 40. Então, conseguiram a resposta? Resposta. Escreveram-se 40 alunos do segundo ano na aula de música. Entendidos? Bem, e a segunda pergunta? De novo, vamos ler. Em que ano de escolaridade há maior número de inscritos? De novo, para o nosso gráfico de barras. Podemos ver qual é o ano. Temos primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e quarto ano. Que tem mais alunos que inscreveram na aula de música. Vocês conseguiram responder o seguinte? O ano de escolaridade com maior número de inscritos é o terceiro ano. Estão a ver? O terceiro ano. Por que o terceiro ano? Claro, professora. Porque o terceiro ano a barra está maior. Não é? Vai até o número 50. É claro que são os alunos do terceiro ano que escreveram em maior quantidade na aula de música. Entendidos? Muito bem. Agora, vamos continuar ainda com o exercício sobre este gráfico, respondendo ainda mais perguntas. A linha C. Temos quantos alunos do segundo ano se inscreveram a mais que os do primeiro ano? Bem, vamos aqui comparar dois grupos. Quais são os grupos dos alunos do primeiro ano e os grupos dos alunos do segundo ano, certo? Vamos ver aqui no gráfico, certo? No gráfico de barras. Primeiro ano, temos os números que vão até o número, vai até o número 30. Então, já sabemos. Os alunos do segundo ano, começa aqui, não é? Vai até o número 40. Então, vocês já têm os dados. Agora, vão comparar e logo vão ter que fazer cálculos. Vocês vão ter que descobrir qual é a operação que vocês vão aplicar, certo? Adição, subtração. Então, vão ficar atentos aqui para fazer este cálculo comparando os dois grupos, certo? A linha D. Quantos alunos dessa escola estão inscritos na aula de música? Agora, quantos alunos ao todo, não é? Estão inscritos na aula de música? Para isto, vocês vão fazer o quê? Posso dar uma ajudinha, não é? Vocês vão observar. Alunos desde o primeiro ano, não é? Quantos alunos são do primeiro ano que inscreveram na aula de música? Alunos do segundo ano, quantos? Também alunos do terceiro ano, quantos que se inscreveram na aula de música? E alunos do quarto ano, certo? Vocês vão ter aqui que tirar os dados, os números que estão, que representam cada grupo de alunos e vão apresentar aqui para fazer também um outro cálculo. Meus meninos e minhas meninas, fiquem atentos porque tem de somar ao todo, ao todo. Vamos juntar. Qual é a operação que vamos usar? Se é adição mais ou se é subtração menos, certo? Então vamos ao trabalho. Se inscreva no canal. Meus meninos e minhas meninas, espero que vocês já tenham terminado de fazer os exercícios. Então fiquem atentos para fazermos a correção. De novo a leitura. Quantos alunos do segundo ano se inscreveram a mais que os do primeiro ano? Vocês descobriram aqui o primeiro ano. Quantos alunos que se inscreveram? Trinta, não é? Na aula de música. E os alunos do segundo ano? Quantos? São quarenta. Muito bem. Então vamos apresentar. Quarenta, o número maior, fica primeiro. Quarenta menos trinta. Bem? Se alguém não consegue fazer o cálculo mental, fazendo, podemos fazer. Eu tenho quarenta, não é alunos? Vou tirar menos, significa que eu vou tirar, vou pôr de fora trinta. Vamos então fazer no caderno. Podemos aqui ver no quadro como fazer este cálculo. Nós temos quarenta menos trinta. Nós vamos arrumar. Unidade e dezena. Então, quarenta, não é? Zero, unidade e quatro dezenas. Depois, trinta, vamos colocar zero, unidade e três dezenas. Então, vamos fazer o cálculo. Menos, não esquecer de colocar o sinal, a operação. Então, aqui é fácil, não é? Eu tenho zero, eu tiro zero, fico com zero, certo? E aqui, muito fácil também. Tenho quatro, menos quatro, menos três. Então, se eu tenho quatro, eu vou cortar três. Eu fico com quanto? Eu fico com um. Então, já tenho a resposta. Quanto é? Dez. Quarenta menos trinta é igual a dez, certo? Agora, vocês devem responder, dar a resposta. São dez alunos do segundo ano que se inscreveram a mais que os do primeiro ano, certo? Bem, e na linha D, quantos alunos dessa escola estão inscritos na aula de música? Vocês vão ter que pegar cada ano. Quantos alunos? Temos trinta, não é? Do primeiro ano, mais... Mais quarenta do segundo ano, mais... Do terceiro ano, temos cinquenta alunos que se inscreveram, mais vinte do quarto ano, certo? Vinte alunos. Bem, agora vamos... Se alguém sabe fazer aquela continha de dez em dez, consegue contar nos dedos. Se não, tem de arrumar, pôr a continha de pé e fazer os cálculos, como acabamos de ver. Bem? Aqui, nós vamos fazer a nossa continha. Temos trinta alunos do primeiro ano, mais quarenta do segundo ano, mais... Do terceiro ano, são cinquenta, mais... Quarto ano, vinte. Vamos aqui arrumar. Temos aqui uma adição com quatro parcelas, mas é fácil de fazer. Unidade e dezena. Então, trinta, zero, unidade e três dezenas. Aqui, quarenta, zero, unidade e quatro dezenas. Em seguida, meninos, cinquenta, zero, unidade e cinco dezenas. Por último, temos vinte. Zero, unidade e duas dezenas. Então, vamos fazer a continha. Aqui, zero mais zero mais zero, já sabemos, dá igual a zero. Vamos aqui traçar os continhos. Temos aqui dois, quanto temos aqui? Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, quatro. Um, dois, três, quatro e mais três. Então, juntando... Quanto é que temos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, já temos aqui o resultado catorze. O que é que temos que fazer? Temos agora de juntar. Eu vou apagar aqui para pôr uma outra ordem, não é? Centena, certo? Então, já temos o resultado. É igual a cento e quarenta. Bem, ou seja, no caderno vocês devem seguir essa estratégia, dessa forma. Então, já temos o resultado. Agora, a resposta. Estão escritos cento e quarenta alunos dessa escola na aula de música, certo? Bem, chegamos agora no momento de um trabalho para fazer depois das aulas. Vamos, prestem atenção. Desafio de casa. A tabela seguinte representa os sabores de sumos preferidos pelos alunos na cantina da escola do Roberto. Vocês vão prestar atenção de novo no gráfico de barras para interpretar, para poder responder. Vamos observar. Aqui, gosto de papaya, não é? Sumo de papaya. Quantos alunos? Sumo de manga. São quantos alunos? Vamos observar. De calabaceira. Presta atenção. E de morango, para poderem responder as seguintes perguntas. A linha A. Qual é o sabor mais preferido pelos alunos? Certo? E a linha B. Quantos alunos preferem os sabores de calabaceira e de morango? Aqui, vamos ver os alunos que preferiram sabores de calabaceira. Quantos são? Os alunos que preferiram sabores de morango. Quantos são? Quantos são? E vocês vão fazer cálculo. Certo? A última pergunta. A linha C. Quantos alunos participaram neste inquérito? Agora, ao todo, quantos alunos que responderam a estas perguntas? Vão ter que calcular todos. Aqui, vocês vão ter em conta todas as barras de contabilizar. Meus meninos e minhas meninas, vamos recordar o assunto da aula de hoje. Hoje, estudamos o quê? Estudamos a interpretação de gráficos de barras. Muito bem. E nós fizemos vários exercícios onde vocês vão conseguir identificar, tirar informações no gráfico de barras. E vocês ficaram com um trabalhinho para continuar a exercitar em casa. Chegamos ao final da nossa aula de matemática de hoje. Fiquem bem e não se esqueçam de lavar sempre as mãozinhas com água e sabão, meus meninos e meninas. E também usar o álcool gel, se tiverem, sempre. E manter o distanciamento físico. Isso é importante. Também o último, usar as máscaras. Adeus, meus meninos e minhas meninas. Adeus, meus meninos e minhas meninas.